O que é isso? O que é isso? Vamos pegar esse carrinho, deixar ele lá, onde ele estava ali. Olha para isso, Eduardo. O que é isso? Tem uma brincadeira dentro ali. Ficou bom aí, viu? Esse motor aí. Hoje a gente está com esse Fusion V6. 2010, né? Ano 2010, um amigo meu aqui. Está cobrando quanto parte está na casa de três cômodos. Esse carro está com dois problemas. Primeiro está super aquecendo o motor. Temperatura da água, 107 graus. Mas esse defeito aqui a gente já descobriu, né? Segura aqui. Só um mau contato aqui na tomada do módulo. Já girou. Um mau contato aqui na tomada do módulo do eletro-rexilador, ó. Chegou aí. Tem que passar esse mau contato aí. Aqui a temperatura já vai começar a cair, ó. 108. Está com o ar-condicionado desligado. 107, ó. Começou a cair, ó. E aí? E aí? 75. Chegou com 117. Fernendo já, viu? Mexer aqui e para, ó. Já parou. Não era para ter parado agora, para começar, né, ó. Apesar de já ter caído para 97, acho que ele esfria mais um pouco. Aí se eu mexer aqui, ó. É aqui o mau contato aqui, ó. Está quente para caralho. E aí? Ó. Rodou, ó. Não tem um mau contato aqui na tomada. E tem esse barulho aí, né, cara? Na direção do carro. Fecha o capo dele aí, para a gente ver o barulho. Porque com o motor funcionando, não dá para ver, não. Chegou o capo do bichão. Move lá a direção para o lado do outro. Olha aí. Está dando para ouvir aí o barulho? A gente tem que ser a caixa de direção, né? É isso aí. Então vamos resolver esses probleminhas aqui desse Ford Fusion. Depois a gente volta com mais novidades dessa máquina aí, ó. Barulhão feio, né? Show! Então está aí, ó. Já tiramos o quadro aí, né? O agregado do Ford Fusion V6 aí, ó. Solta um pedacinho de escapamento aqui. Desliga o chicote para não ter perigo de quebrar nada. Duas tomadas que vai ali, ó. No módulo da direção elétrica. Muito simples de fazer, tá? Eu achava que era mais difícil. Enfim. E o barulho é realmente aqui, ó. Na caixa de direção, tá, ó. Ó. Bem desse lado aqui, né? Desse módulo elétrico aí, ó. Aí o barulho do Ford Fusion. Com o motor V6 aí, ó. Tá? É isso aí. Vamos ver se a gente troca essa caixa de direção por outra. Tá? É isso aí, valeu. Então tá aí, ó. A gente já desmontou aqui, ó. A caixa de direção elétrica do Ford Fusion V6 ano 2010. Ele tá ali estacionado, tá? Aqui entrou bastante água, né? Isso aqui é o fuso, né? Aqui na caixa de direção. Entrou bastante água aí. Não mexendo nessa parte do ângulo aí da direção. Ó, ó. Tá aqui o módulo. Né, ó. A caixa de direção com assistência elétrica. As esferas. Umas capinhas que tem aqui. A poliazinha. Uma correiazinha pequena, né? E pega aqui, ó. Junto com essa poliazinha aqui. Correiazinha gates, né? Eu já tô guardando tudo, ó. Aqui no módulo elétrico, né? Módulo eletrônico da caixa de direção. Não tem nenhum problema, ó. Tá, ó. Todo aquele barulho é aqui nesse rolamento aqui, ó. Entendam? Então, a gente vai trocar essa peça aqui, ó. Lavar, né? Entrou bastante água aqui dentro, ó. Tá? E vamos montar de novo. E certamente vai ficar resolvido o problema, tá? Aquele roncado todo da caixa de direção. Roncado todo da caixa de direção do Fusion. Ford Fusion 2010. É só isso aqui, ó. Entra? Tá? Ó. É um rolamento inna, né? Tem aqui a reverência e tudo. Eu já dei pesquisando e só vende assim, ó. Completo com essa peça, tá? Ou completo com essa peça aqui, ó. O Mercado Livre tem completo com essa peça. Mas, segundo o dono do carro que tá lá pra São Paulo, ele encontra só essa peça aqui, ó. Ó. Mas é isso aí. Tá aí desmontada. Ó. E é isso aí. Vamos trocar esse rolamento aí. Limpar isso aqui, né, ó. Muita água aqui dentro entrou, ó. E vamos resolver o problema dessa caixa de direção aqui com assistência elétrica, tá? Tá tranquilo? Tá ali o bichão. Ford Fusion do ano 2010. Motorzão V6. Esse carro tem que trocar também o eletroventilador dele que tá com problema, tá? É isso aí, galera, ó. Usãozão aí. Caixa elétrica desmontada. Agora vamos correr pro abraço atrás dessa peça aqui pra resolver o problema, beleza? Valeu, galera. Show! Show! Então tá aí, ó. A gente conseguiu uma caixa de direção de outro Fusion, tá? Ó, essa aqui tá com problema nesse módulo, mas ela não tá roncando, tá, ó. Ó. Tá silenciosa. Aí a gente vai tirar o rolamento dessa. Aqui, né, ó. E vamos colocar na outra que não tem problema, tá? O problema da outra aqui é só o roncado. O modo elétrico dela tá ok, né? A gente vai desmontar essa, ó. Tá, beleza. Bora aí. Tirar o rolamento dessa e colocar na outra aí, beleza? É isso aí. Então tá aí, ó. Depois que tirou todos os parafusos aqui, ó. Que fixa esse modo elétrico aqui na caixa de direção. Gira aí. Aí você gira aí, ó. Ó. Vai girando. Aí ela vai saindo, ó. Tá bom. Aí você gira aqui, ó. Olha, ó. Tem umas esferas aqui. Você vai ter que colocar depois direitinho pra montar a outra. Ó, ó. O rolamento dessa aqui tá bom. Não tá fazendo barulho. Pronto. Tá. Agora a gente vai desparafusar essa peça aqui, ó. Tirar a correiazinha. Desparafusar essa peça aqui onde fica o rolamento. Vamos analisar aqui se realmente dá certo, tá? Se vai ficar bom mesmo com essa aqui, beleza? Então tá aí, o rolamento novo já instalado, ó. Ó. Zero. Nada de barulho, tá? A gente deu mais uma lubrificada nele também, ó. Ó. Dá só uma olhada aí, ó. Agora vamos montar a caixona de direção aí. Vamos colocar no lugar. Beleza? Ó. Coisa linda. É. Então tá aí, ó. Ó. Já montei aí, ó. A caixa de direção, né? Colocamos um rolamento novo, ó. Agora não faz mais barulho, ó. Certo? Ficou bem silencioso. Ó. Tá? O rolamento a gente tirou dessa outra caixa de direção aqui, ó. Tá? Essa aqui tá com problema no módulo eletrônico, né? Tiramos o rolamento. Aqui o restante dessa caixa ali, ó. O módulo tá com problema. Que é o rolamento da velha ali, ó. E... Colocamos aqui. Fizemos uma limpeza. Engraxamos, tá? Deu um trabalhinho colocar... Essas esferas que tem aqui, né? Eu coloquei aqui com um cabo de vassoura, ó. Tá? Mas é isso aí. Parou o barulho. Agora a gente vai trocar as coifas. Botar a braçadeira. Deixar bem vedado. Vamos colocar no lugar. Ver se realmente vai ficar bom, tá? Aqui a gente tá vendo que ficou bom, tá? Não faz mais aquele barulhão. Ó. Puxou de bola. Bem justinha. Agora é montar no lugar. Se vai correr tudo bem. A gente vai saber depois. Tá? Então é isso aí, ó. Valeu e vamos nessa. Então tá aí, ó. Ford Fusion aqui já tá funcionando, tá? Já montei a caixa de direção do carro no local. Ficou bom, tá? Não faz mais barulho. A gente conseguiu uma caixa de direção usada. Mas que o rolamento estivesse bom, tiramos e botamos nessa aqui. A caixa de direção que a gente conseguiu tá com problema no módulo. Não presta, né? Mas o nosso interesse era só no rolamento, tá? Aproximo aqui pra mostrar o motorzão de chão, ó. É um Fusion do ano 2010. Motorzão V6 aí, ó. Tá? Agora eu vou mostrar lá como é que ficou o volante. Aqui vocês podem ver, ó. O carro tá funcionando, ó. Bem leve e tal, ó. Não tem mais aquele barulhão, aquele roncado, né, ó. Tá vendo? Filma aí perto da roda. Muito barulho que vocês estão ouvindo aí é o pneu em contato com as britazinhas que tem no chão aí, tá, ó. Mas aqui, ó. Não tem mais aquele barulho do roncado que tinha na caixa de direção desse Fusion, ó. Tá? Não tem mais aquele roncado. Vocês assistam aí o primeiro vídeo do carro. Pra vocês verem o barulho que tava fazendo, tá, ó. Então tá aí. A gente teve um probleminha na câmera aí, mas só continuando, ó. Tá? Tá pronto aí, né, o problema da caixa de direção. Esse carro tem mais dois probleminha ainda, que é esse eletroventilador que tá com problema. Horas funciona, horas não funciona. Tá com aquela luz do sensor de pressão dos pneus acesa, né, que é o TPMS, tá. Eu aconselhei o proprietário do carro a colocar um outro eletroventilador. Ele mandou consertar esse aqui, mas não deu certo, tá. Ficar dando esquente nesse motorzão aqui por causa do eletroventilador é bobagem, tá. Não aconselho não. E tá só com a luzinha do TPMS, que é... Sensor de pressão dos pneus, né, acesa. Fora isso, não tem nenhuma falha na injeção, tá. Tudo apagado aí, ó. Só a luzinha lá do TPMS. Tem algum sensor de alguma roda com problema, ou pneu descalibrado, alguma coisa, tá. O nosso intuito aqui foi resolver o problema da caixa de direção, né, ó. Mostrar mais uma vez, ó. Não há mais barulho, não há mais roncado, tá leve, normal. E é isso aí, tá. É... Como eu disse, é uma coisa que eu não costumo fazer, tá. Não trabalho muito com um carro ciclo ou outro. Mas, apesar de tudo, a gente é mecânico. Então, a gente fez aqui uma intervenção mecânica na caixa de direção desse carro. E ficou bom, resolvido o problema. Muita gente não queria mexer no carro, porque aqui na região, porque disseram que era muito complicado e tal. Eu não achei tão complicado, não. Achei razoável, tá. É, o elevadorzinho ali sofreu pra levantar ele. É um carro bem pesado. Mas o bom é que deu certo. Ficou bom aí a caixa de direção, né. E agora é passar pro proprietário do carro. Pra ele resolver essas outras coisas o quanto antes. Pra não dar problema no bichão, tá. Fora isso, minha opinião sobre esse carro, ó. É uma máquina, tá. É um carro muito topo. O ar condicionado desse carro gela demais. E... É um carro muito gostoso de andar, tá. Muito confortável, tá. É um carro de manutenção cara, né. Talvez seja até mais caro um carro desse do que uma caminhonete ou uma van, vai saber. E não é tão fácil de encontrar peça pra ele. Mas, no mais, é isso aí, ó. Aí a caixa de direção resolvida o problema do roncado, né. Quem tem aí um Ford Fusion, né. Ou desse ou aquele 2.5. Se tiver com o roncado na caixa de direção, é só aquele rolamento lá. Não precisa você trocar ela, tá. No mais, é isso aí. Muito obrigado a todos, ó. Problema do Fusion resolvido. Valeu! Vamos nessa!